Eu não tenho, não tenho Fala seus puto, tudo beleza? Aqui quem fala é o Matt, o soviético E hoje vamos ter tipo uma introdução do que teremos no começo do canal Bom primeiramente, eu tava pensando seriamente em vlogs zoada Mas não mostrando minha cara, tipo a gente vai brincar de GTA vida real, caca caca Mas então, são esses tipos de ideias que eu quero ter para vlog Se não fiquem chato, vocês não acham? Que seja, como vocês estão vendo aí, obviamente né, Minecraft, mas tipo A soviético você vai fazer gameplay sério dessa bosta? Não, N, A, O, Tio, não, eu não gosto de muito quadrado E também porque não tem um objetivo certo, o que deixa livre demais o jogo Por esses e outros motivos que eu só vou zoar nesse Minecraft Suave, beleza? Próximo Ah claro, Crossfire América Latina Bom, eu tava pensando em começar com você, sabe? Nível 0 Mas eu achei melhor não, eu dei duro para caralê O, 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 O Para chegar no nível que eu tô, sergento Bom, esse mapa é uma bosta e meu ping tá altíssimo por causa do freps Já sabe no que vai dar, né? Próximo, o jogo mais foda se formos falar de Survival Crafting, tipo Minecraft, mas Mine não chega aos pés de um tanqueiro Jogo free to play da Steam, se você não conhece, jogue, melhor coisa para passar o dia jogando Abre parênteses, piscadinha, fecha parênteses, minha cross vou aí, dando headshots E é isso, bora pra próxima Gente, lembrando que esses são os jogos que eu tenho baixado, se quiserem me indicar mais, tô livre aí, Skype na descrição E feice eu não sei se vou por, até porque não uso muito, mas que seja, aparece logo Vixe, esse jogo é Pankers Bits, mãe da foca Sem falar que é acompanhado de Samp e Mith e Aça, que eu não podia deixar de lado Grande Tefte Alto San Andreas, o mais top dos tops dos GTA, pelo menos para mim Bom, falar disso já é um assunto grande né, altas coisas para se fazer on the offline Mas até agora pretendo fazer umas séries de Dion Missions, veja o canal Net Novisse para saber mais delas Então, as Dion Missions? Talvez uma campanha sem cheats só para se achar o fodão E umas jogatinas em server Samp e MPA, isso depois que eu ganhar meu microfone Olha, vocês pensam que não, mas fazer essa voz num aplicativo para editar no outro? Vou te falar, não é nada fácil, mas que seja Rezemos para que chegue meu redset logo, dois pontos fecha parênteses Ok, próximo Urban Terror, um jogo muito desconhecido por brasileiros, mas que foi descoberto pelo Baixaki E inclusive está para download lá no site Bom, esse jogo tem uma história bem louca Ele era um mode para Quake 3 que foi um pouquinho modificado Nossa, um mode modificado, que legal Então esse mode foi meio revirado e foi primeiramente um aplicativo independente Que ainda era mode para Quake 3 Que depois foi sendo largado E bem depois vem um hacker bem conhecido lá nos Estados Unidos Que trouxe ele para Game of In E com o tempo, depois de modificações e modificações Ele virou esse game incrível que você não precisa comprar arma nenhuma Apenas escolher e apertar o gatilho em mapas Super interessantes e interativos online Dá um logo na descrição Gente, eu jogo isso desde os 6 anos de idade E eu ainda morro bastante Mas enjoar nunca Fazer o que? Ok próximo E por último aqui Todos conhecem, pelo menos a maioria Que eu também não vou levar a seriedade Mas também é legalzinho para passar o tempo enquanto baixa um torrent ou algo parecido O ruim é que já tem bastante profissional no jogo já Eu conheci o jogo quando eu tinha 9 anos E eu jogava poucas vezes E nessas poucas vezes que eu jogava eu tinha uma média com os cara Mesmo sendo noobie para caralho E, vai ter umas gameplay de zoas Mas vão ser poucas Então gente, é isso Espero que o nosso canal cresça Amém, né? Falou de seus puto Nunca esqueça do like Primeira regra para entrar para a facção soviética Bye Bye E aí